O Manhã Total está de volta para falar sobre saúde. Hoje nosso tema é saúde dos pés. Essa parte do corpo tão importante, né? Mas que muitas vezes é deixada de lado. Um dos problemas ósseos mais comuns dos pés são as joanetes. E para falar sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o ortopedista Celso Eduardo. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Patrícia. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você pela presença, doutor Celso. Joanete, quando se fala, a gente sempre lembra das mulheres. Acomete mais o público feminino ou o masculino? Sim, acomete mais o gênero feminino numa proporção de 9 para 1. Nossa, é muito alto. Significa que para cada um homem acometido tem 9 mulheres que já são acometidas. Qual o motivo? A gente acha que tem dois fatores principais. Um fator genético, certo? Quer dizer, a pessoa tem uma predisposição para poder nascer isso e em alguma parte da vida dela, ela vai manifestar. O segundo fator é um fator social relacionado ao uso de calçados. Inadequados, seria? Principalmente os calçados, aqueles que a gente chama de câmara anterior estreita, de bico fino e aqueles calçados com salto. Nossa, então para quem usa salto, corre um sério risco de adquirir uma joanete ao longo da vida, né? Se tiver predisposição genética, sim. Nós vamos colocar umas imagens aqui na tela. Eu queria que o senhor comentasse a respeito para a gente. Vamos lá, Bruno. Coloca para a gente. E aí, doutor Celso? Esse é o popular joanete. A gente chama essa condição, na realidade, de alux valgo. Alux significa dedão para nós. Valgo significa o desvio para fora em relação à linha média do corpo. Então é o dedão para fora. Quando esse dedão vai para fora, existe uma saliência que vocês veem ali apontado pela seta. Essa saliência nada mais é do que uma própria parte do corpo que a gente chama de primeiro metaterciano. Na realidade, não cresceu nada ali. O que acontece é que há um desvio do dedão para fora e deixa aparente essa parte que é normal no corpo. Então, não está crescendo nada e sim manifestando. Essa aí, doutor Celso? Então, como vocês veem, do lado direito, o dedão começa a vir para fora. Quando ele sai para fora, existe uma saliência que se forma, entre aspas, devido àquele primeiro osso, chamado primeiro metaterciano. E é ali que vem a dor, né? É ali que vem a dor, principalmente. Sim, Silvio. Fica. Nós vamos para a próxima imagem. Ah lá, fica até vermelho, né? Isso mesmo. Devido ao uso contínuo de calçados fechados, há uma fricção dessa parte da pele, certo? Junto ao calçado fechado, levando a essa hiperemia, a essa vermelhidão. Se não ocorrer tratamento, isso não tem como mudar, certo? Isso ou vai ficar do mesmo jeito ou vai piorar. Pode piorar? Pode. Aumenta? Aumenta ainda mais. Na realidade, o hálux, aquele dedão ali, né? Ele começa a se apinhar junto ao segundo dedo, aquele dedo do lado. O apinhamento desse daí é que vai fazendo a condição piorar. Nossa, e a dor fica insuportável, né? Fica. Para quem tem, relato. Junto com isso, pode vir também algumas deformidades lá na planta dos pés, certo? Principalmente sobre a cabeça dos outros ossos. É, nós vamos continuar batendo papo sobre esse assunto. Agora a gente vai sanar algumas dúvidas do nosso público, pode ser? Pode ser. A primeira pergunta na tela para mim, Bruno. Deixa eu ler aqui. Quais são os tratamentos mais comuns para joanetes e calos? A pergunta é da Ana Luíza Castro, do bairro Moarama, aqui da cidade de Uberlândia. Bom, já que o senhor tocou no assunto aí, que a gente tem que tratar para não piorar a joanete, o que seria o tratamento, então? Para cada caso é um caso? É um tratamento específico? Sim, é um tratamento específico. Ana Luíza, ela tem essa questão devido a uma preocupação corriqueira entre a população. Se mudar o calçado depois de já instalado a joanete, ajuda. Na realidade, como eu disse anteriormente, vai ficar do mesmo jeito. As soluções são paliativas. Se já tiver o joanete instalado, certo? E se esse está doloroso e está incapacitando ou está incapacitando a paciente ao usar o calçado, a melhor forma de correção conhecida na medicina é mesmo a cirurgia. A indicação de conversão cirúrgica. Sim. Não confundir com aqueles casos que há uma saliência, porém ela não é dolorosa e que ela procura o médico. Quando ela procura o médico, a gente orienta o uso de calçados mais adequados, soluções paliativas, mas a gente avisa que a calosidade, ela pode permanecer, porém o objetivo do médico é não torná-la dolorosa. Tá certo. A orientação é procurar um especialista, né? Esse é o caminho. A próxima pergunta na tela pra gente. Existe alguma idade específica para se desenvolver, joanete? Essa pergunta é do Luiz Eduardo, do bairro Luiz Osso de Freitas, da cidade de Uberlândia. Era uma pergunta que eu queria fazer. A gente começou a tocar no assunto no começo do nosso bate-papo. Tem uma determinada idade? É na fase adulta? Ainda é na adolescência? Existe de tudo um pouco. Na realidade, a prevalência, quer dizer, o número de casos por ano em uma determinada população é maior entre 50 a 70 anos. Olha só. Sim, é maior nessa idade, mas pode ocorrer desde em adolescentes, pra você ter uma ideia. Aí é uma condição específica que a gente chama de halux valgo juvenil. Essa condição, ela está intimamente ligada à parte genética, certo? E a outros fatores intrínsecos do pé. Mas a condição, ela é mais frequente numa população feminina, certo? Entre 50 a 70 anos. Está certo, está respondido. Agora eu quero chamar o Fernando Prado. Bom dia, pra participar com a gente desse bate-papo. Fernando, você traz algumas receitas caseiras, que são bem comuns, que as pessoas, né, doutor Celso, usam, utilizam no dia a dia, antes de recorrerem aí a um especialista e muitas vezes eu acho que não dá certo. Fernando vai compartilhar com a gente algumas receitinhas. A gente compartilha aqui se é mito ou verdade. Pode ser, Fernando? Pode ser, até porque algumas dessas receitas, às vezes, podem até piorar essa situação, né? Bom dia, doutor Celso. Pela cara do doutor Celso, eu acho que vai piorar. Não tá gostando dessas receitas, não tá gostando muito. Deixa eu chegar na primeira aqui. Já pedi pro Bruno colocar na tela pra mim. Nós descobrimos aqui, olha só, o óleo de lavanda. O óleo de lavanda como uma possibilidade aí, né? Um paliativo que alivia a dor e a inflamação na zona afetada. Quem utiliza, passa a noite, passa durante a noite, né? Sobre o Joanete fazendo uma leve massagem. Procede, doutor Celso, essa... Não, na realidade, o que há conhecido na medicina, que são soluções paliativas. Certo. Esse óleo, ele tem a função de aliviar temporariamente a dor. Mas, é o seguinte, se o dado paciente, ou vamos dizer, quem é que tem essa condição, no outro dia se mostrar aliviado, saiba que dali seis horas ou sete horas, vai começar a doer de novo se ele voltar a usar um calçado fechado ou uma outra medida que a gente condena. Isso daí, antigamente a gente chamava muito de escalda-pés. Ele serve para tudo. Ele serve para quem é que tem Joanete, ele serve para quem é que tem calo, para quem é que tem dor no pé. Verdade. Mas é uma solução temporária. Ela não garante que a Joanete vai regredir ou ainda que essa dor, ela não vai ter dor durante meses, certo? Apenas durante aquele tempo, porque é uma solução paliativa. É só até chegar no consultório do médico mesmo, é aquela dorzinha. Ou a situação piorar. É verdade. Então, tem mais uma aqui, porque eu imagino que seja mais ou menos o mesmo processo. Temos na tela aqui, cadê? A arruda também, né? Tem uma outra receita caseira que diz que para a gente fazer uma infusão nos pés aí por 15 minutos também durante a noite, na arruda. Segue mais ou menos o mesmo processo desse escalda-pés. É, mais ou menos, porque na realidade a lavanda, ela tem algumas propriedades que elas são analgésicas na hora, certo? O mesmo que tem o gel de arnica, certo? Agora, a arruda, ela não tem essa propriedade. Então, na realidade, vamos dizer assim, é mais paliativo ainda. Quer dizer, talvez só na hora e a solução seja dada muito mais pelo banho de água fria. Entendi. Certo? Então, você molhar seus pés num banho de água fria e molhar seus pés num banho de água fria e arruda, é a mesma coisa. É, então, essa é a pergunta, então, para a gente finalizar aqui, então, Patrícia, que é essa questão do quente e do frio também. Tem pessoas que fazem compressas. Choque térmico, né? Ele é prejudicial? Pois é. Não. Na realidade é o seguinte, o médico, ele tende a pensar como o gelo. O gelo é um bom vasoconstrictor. Então, ele diminui o aporte sanguíneo lá naquela região. Vai dar uma aliviadinha, né? Na dor. Na dor. Certo, então, para aquilo é bom. O quente, ele é um bom vasodilatador. Ele aumenta o aporte sanguíneo ali e naquelas articulações que estão com dificuldade em movimentar, ele ganha a mobilidade ali. Então, às vezes, o fisioterapeuta, ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tira a dor e depois que ele percebe que aquela dada articulação, ela tem uma dificuldade para poder movimentar, ele faz o calor local. O calor local também é um pouco analgésico, mas é de longe, o gelo é muito mais analgésico. O que a gente percebe, né, Fernando, que quando a dor já está instalada, o problema já está instalado, o recurso mesmo é procurar um especialista para melhorar a orientação aí do que usar, de como fazer. Agora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, as pessoas que estão em casa nos assistindo neste momento e tem que prevenir, e pode prevenir, ou está com algum indício, tem como recuar, tem como evitar a joanete? Doutor Celso. Tem sim. É o seguinte, aquelas pessoas que são identificáveis a isso, exemplo, uma adolescente ou uma jovem de 20 anos e que tem a mãe, que tem uma tia, que já tem joanetes, que já foram operadas disso. Ela, sem dúvida nenhuma, tem como diminuir a progressão da doença, mas talvez não evitá-la completamente. A diminuição disso se faz com calçado de câmara anterior larga, quer dizer, de bico mais largo, e um calçado que tenha até 5 centímetros de salto. Nossa, o médico já passou. A gente não está mais proibindo o calçado com salto. A gente procura outras alternativas, como explicar aos pacientes que usar o calçado com salto numa determinada hora do dia, não ultrapassar duas horas, aquele calçado não deve exceder 7 centímetros, quer dizer, a parte de trás em relação à parte da frente não deve exceder 7 centímetros. A regra fácil para isso são 4 dedos. Então, se a parte de trás exceder em 4 dedos a parte da frente, é porque vai ter problema. O uso de algumas, vamos dizer assim, plataformas que deixam a mulher mais alta, mais elegante, mas que não deve ter essa diferença em mais do que 4 dedos. A gente sabe que acima de 7 centímetros, a possibilidade de ter alterações biomecânicas na parte da frente do pé é muito grande. Então, sou uma forte concorrente até hoje. Tá certo, foi um prazer, um bate-papo gostoso, bem orientativo aqui com o ortopedista Dr. Celso Eduardo. Fernando, obrigada também. Obrigado. Até daqui a pouco. Dr. Celso, bote sempre, adorei. Viu? Obrigado. Um ótimo dia para o senhor e muito obrigada pela presença. Muito obrigado. Tchau, tchau.